É quando quiser. É? Ok. Como é que é pessoal? Bem-vindo já a minha nova rubrica Se eu soubesse o que sei hoje eu sei que vocês não estão habituados a ver-me neste registro mas foi uma ideia que eu já tive há algum tempo porque para mim agora passar a mensagem para vocês do que realmente importa é o que me importa a mim é o que me interessa portanto, para o primeiro episódio vamos ter uma pessoa que para mim teve, tem uma história de amor incrível de uma forma trágica mas ao mesmo tempo bonita o nome dela é Carla e ela vem dar aqui o seu testemunho e espero que vocês gostem e que aprendam alguma coisa com isto Obrigado Ricardo estás nervosa? Um bocadinho Eu também é o primeiro episódio também estou um bocado nervosa mas podes começar como conheceste o Miguel? Não tenho assim um momento em que eu conheci fomos convivendo e fomos gostando de nos conhecer nós trabalhávamos os dois na Pedra do Couto foi lá que nos conhecemos entretanto surgiu surgiu a hipótese de nos começarmos a agregar para pouparmos lugares de estacionamento para irmos em boleias e eu como já costumava ir com uma prima minha no carro disse no nosso grupo que ainda tinha mais alguns lugares de bago se houvesse mais pessoal de São Malicão quisesse ir comigo pronto sou Miguel pelos vistos já me tinha fisgado já estava a do olho já estava a do olho e mandou mensagem a perguntar se podia ir comigo e pronto e foi assim que nos fomos conhecendo boleias para lá boleias para cá depois as boleias para cá já se estendiam ao pequeno almoço ao almoço se saíssemos mais tarde já íamos ele era fino ele sabia o que andava a fazer pronto é isso e pronto e houve um pedido oficial de namoro mas quando isso aconteceu já já andavas no ok já tínhamos feito o test drive exato exato e pronto e eu como como já vivia sozinha há alguns anos o Miguel foi ficando e quando andamos deixa-me deixa-me perguntar-te uma coisa como é que foi ele deixou umas colegas primeiro as meias mais ou menos aos poucos deixou as cobras de dentes entretanto o Miguel teve que começar a ir trabalhar para fora durante a semana e como só vinha ao fim de semana e nós também trabalhávamos ao fim de semana o fim de semana passava-se em a minha casa que passou a ser a casa dos dois e pronto e quando andamos por ela vivíamos juntos éramos um casal por isso foi tudo muito rápido casar nunca esteve assim muito nos nossos planos mas efetivamente nos últimos tempos fomos falando nisso que se calhar era boa ideia sermos marido e mulher também porque tínhamos comprado casa em conjunto há pouco tempo eu vivia sozinha e vendia o apartamento onde morámos depois comprámos outro em conjunto e claro que uma pessoa nunca pensa no pior nem queremos que o pior aconteça mas também pomos essa hipótese em cima da mesa e no dia em que em que o Miguel me pediu para ir tratar do casamento ele teve uma piora vai no hospital teve que ser teve que ser levado para as urgências muito rápido e quando eu cheguei lá a primeira coisa que ele me disse foi que para eu ir tratar do casamento e para eu voltar e vê-lo todos os dias porque estes internamentos já duravam alguns meses e nas últimas semanas eu estava mesmo muito 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 cansada muito desgastada sim e e combinámos que o melhor era eu não ir todos os dias porque eu ia todos os dias no final do trabalho e combinámos que o melhor era eu não ir ir dia sim dia não intercalar com com a restante família e pronto e assim foi eu já estava internado já há muito tempo era não era uma coisa do momento já estava não o Miguel já tinha sido internado em março deste ano para fazer uma cirurgia muito simples sim mas já trazia algumas complicações pulmonares que nunca ninguém conseguiu perceber o que é que era chegou-se a desconfiar que pudesse ser tuberculose despistou-se não era chegou-se a falar que poderia ter sido algum COVID silencioso que não tivéssemos dado conta e que ele tivesse ficado com sequelas mas também foi posto fora essa hipótese nem cancro cancro também chegaram a fazer uma biópsia uma broncoscopia com biópsia também descartaram essa ideia mas o que é certo é que depois dessa cirurgia o quadro clínico do Miguel veio-se sempre a gravar ele da primeira vez esteve 44 dias internado veio embora teve uma semana em casa começou a ter febres altíssimas e pronto o veio outra vez às urgências lá do hospital de Santo António onde ele estava e descobriram que ele tinha contraído uma bactéria hospitalar e nessa altura acharam por bem começar a tratar uma doença que eles desconfiavam que ele tinha que é uma doença autoimune chama-se basculite e pronto e começaram a tratar essa doença mesmo sem ter a certeza que a tinha o quadro continuou-se a gravar e chegaram então ao diagnóstico hipertensão pulmonar quando o Miguel me disse que o diagnóstico era esse de hipertensão pulmonar eu relativizei um bocadinho porque eu pensei deve ser igual a hipertensão arterial comprimidos e a coisa vai ao sítio e pronto e foi nessa altura que eu disse que estava mesmo muito desgastada que já não conseguia todos os dias e acordámos os dois então que eu ia dia sim dia não mas algum dia que eu fui visitar o Miguel e via-o mesmo muito em baixo não conseguia perceber porque ele sempre sempre foi otimista sempre bem disposto e eu nos últimos dias vi ele sempre muito triste e não conseguia perceber o porquê então via sempre de comboio vinha de comboio e nesse dia caí na asneira ou não caí na asneira não sei ir para o Google ver o que é que era a hipertensão pulmonar e o mundo caiu se quei sem chão porque descobri que era uma doença grave sem cura tinha uma esperança de média vida curta e que a única cura que era o transplante pronto mas mesmo assim transplante dos pulmões mesmo sim só que entretanto o problema do Miguel já não era só o pulmão já tinha o coração e o esforço já estava ali uma coisa muito complicada era um conjunto já de coisas a não ajudar mas eu ter ido ter ido pesquisar o que era a doença se calhar foi um bocadinho o estalo que eu precisava de levar para perceber que o quadro estava mesmo e pronto antes disso sempre fiz tudo pelo Miguel sempre tenho a certeza que fiz tudo que estava ao meu alcance mas nessa altura disse-lhe que se ele quisesse que eu voltasse a ir todos os dias que eu ia arranjar a força onde fosse preciso que eu ia outra vez todos os dias e o Miguel disse não continua na mesma igual continua a descansar um dia mesmo no dia a seguir que vai-se tudo resolver pronto e algum dia que no dia em que nos casámos que o Miguel piorou muito ficou bastante descontrolado o coração ficou descontrolado o oxigênio ficou descontrolado e foi quando passou para as urgências no dia em que nos casámos no dia em que ele pediu para ir tratar de casamento mas eu achei nesse dia quando ele passou para os cuidados intermédios que foi o susto que os médicos precisaram de levar para começar a tratá-lo com a urgência que ele precisava porque eu sempre tive pode ser impressão minha ou não mas eu sempre tive um bocadinho de ideia que não lhe estavam a dar a urgência que ele precisava a importância o tratamento que ele precisava sempre tive a sensação achas que nunca foi o suficiente? sim e nesse dia achei que por ele nos ter dado esse susto que já iam começar a tratar como devia de ser só que também não foi o suficiente esses problemas todos vieram depois da cirurgia ou seja que foi tal bactéria que ele apanhou hospitalar pois ele já antes da cirurgia ele já tinha falta dar já se queixava que se cansava muito nós fizemos as mudanças de nossa casa e ele já se queixava que de bastante cansasse aliás ele já estava sem trabalhar há algum tempo mas o que é certo é que tudo piorou a partir do momento em que ele foi internado para fazer essa cirurgia há aqui uma parte da vossa história que uma pessoa só está habituada a ver em filmes ou em novelas que foi o facto de vocês terem casado no hospital sim conta como é que foi como é que vocês conseguiram casar dentro do hospital foi muito difícil não foi tudo foi tudo muito rápido também claro que encontrei as pessoas certas na hora certa quando o Miguel me disse para ir tratar do casamento ele estava nas urgências ainda estava sobre observações e ainda me deixaram estar lá um bocadinho nas urgências só que entretanto as urgências começaram a ficar caóticas como qualquer hospital e as enfermeiras disseram-me que ia ter que me retirar que já não ia poder estar ali mas para não sair fora do hospital para ir por dentro do hospital já para os cuidados intermédios e ficava lá à espera de Miguel que ele às três e meia iria ser transferido para os cuidados intermédios isto eram cerca das duas duas e meia e eu pensei desde as duas às duas e meia vou-me tentar desde as duas e meia até às três e meia vou-me tentar informar o que é que eu posso fazer para nos conseguirmos casar não era a nossa ideia nos casarmos naquele dia sim sim a nossa ideia era tratado de casamento isso foi uma coisa que eu perguntei tem off mas posso perguntar aqui o facto de vocês terem casado no hospital não foi com aquele motivo despedida não foi nada disso aliás o Miguel nesse dia à noite disse-me que que agora que naquele dia tinha mais um motivo para lutar por isso há pessoas que me dizem que ele quis se casar ele já estava à espera não acredito nisso essa parte pegou em mim não creio nisso porque o Miguel nesse dia à noite disse-me que tinha mais um motivo para lutar por isso não foi encarado como uma despedida isso sim o que torna ainda mais bonita a vossa história sim sim e nós já já nos estávamos a tratar por esposa e marido e esposa e eu vi pelas tuas publicações também pronto e como eu te estava a dizer então naquele espacinho de tempo enquanto ele não era transferido para os cuidados intermédios eu fui à entrada falei com o segurança expliquei-lhe a situação e o segurança foi muito prestável disse-me que me ia levar ao departamento jurídico do hospital só que o departamento estava fechado fomos ao serviço informativo e lá umas senhoras disseram-me que para eu falar com o padre com o padre iria ser muito atencioso comigo e eu alertei logo para o facto de não poder ser com o padre porque eu já tinha sido casado antes não poderia ser um casamento religioso teria que ser só civil e elas disseram não te preocupes o padre é muito boa porque sou eu vai te ajudar e assim foi foi um anjinho do meu dia foi o senhor padre Avili um beijinho para ele o senhor padre Avili disse-me o que é que eu tinha que fazer que tinha que vir aqui ao registro civil de Fomalicão pedir um casamento urgente disse-me as palavras que eu iria ter que dizer que o Miguel que estava internado mas que era da vontade dele que ele estava orientado que se fosse preciso pedir uma avaliação que estavam à vontade pronto e assim foi eu despedi-me do padre e fui para os cuidados para o corredor dos cuidados intermédios à espera do Miguel ao mesmo tempo que o Miguel está a chegar na maca com os informeiros cheio de máquinas o senhor padre está a chegar também e disse olha se vocês quiserem olá Miguel já estive a falar com a Carla ela já me disse qual é a tua vontade se vocês quiserem eu caso-vos já hoje falei com uma amiga minha da conservatória e ela vem cá celebrar o casamento e o Miguel disse logo que sim que era a vontade dele que me queria salvaguardar e o padre mexeu-me no braço e disse-lhe só isso se vê quando tu és um bom menino e pronto e assim foi o Miguel foi para dentro para prepararem as máquinas para desligarem as máquinas que ele trazia das urgências para ligar as máquinas lá dos cuidados intermédios entretanto deixaram-me entrar e eu falei com a médica que eu tinha recebido eu disse qual era a nossa vontade e ela disse para não me preocupar que estava tudo ok por ela tinha o abalo dela para avançar com as coisas pronto neste espaço de uma horinha para aí ou com um alarido enorme naqueles cuidados intermédios os infameiros vieram todos vieram todos nos felicitar vieram-se todos oferecer para Estavas vestida de noiva? Não Estava com uma t-shirt branca Estava já vá é a mesma coisa Estava com uma t-shirt e com umas calças branca umas calças mas tu lhes buquete sim era isso que eu tinha a contar porque os infameiros neste espaço de uma hora eles providenciaram tudo eles providenciaram um ram providenciaram um bolinho ofereceram-se todos para serem testemunhas porque nós precisávamos de quatro testemunhas mas eles queriam ser todos claro claro foi um momento muito bonito em que o Miguel emocionou-se mesmo muito e eu já tinha visto o Miguel emocionado claro já estávamos juntos há mais de cinco anos mas nunca tinha visto uma emoção daquelas claro é porque estava mesmo feliz genuinamente muito feliz nesse dia ele não contou à família porque nós combinámos que eu contava à minha família e ele contava à família dele e eu vim embora e contei logo à minha família fui por causa do meu pai para contar às pessoas mais importantes ele nesse dia não contou porque estava mesmo muito cansado mas no dia a seguir quando acordou foi a primeira coisa que fiz e ficaram todos muito contentes todos me ligaram a dar os parabéns e pronto nesse dia ainda fui visitar o Miguel mas ele já já passou a visita quase toda a dormir quando acordava acordava sereno e feliz e com um sorriso na cara mas estava estava muito fraquinho no dia a seguir recebi a pior notícia da minha vida isso foi foi assim de repente não estavas a contar com essa notícia eu nesse dia estava aí para o Porto de comboio como ia sempre ia mais cedo porque nesse dia tinha que ir à conservatória para fazer o pagamento do casamento para pedir a certidão e dava-me prestes a chegar ao Porto quando recebi a chamada a dizer o que tinha acontecido e foi foi a pior coisa da minha vida sentes alguma depois disto como acabaste de contar sentes alguma revolta uma espécie de revolta eu sei que atenção que esta pergunta é um bocado cedo para te fazer esta pergunta porque o que aconteceu é recente quando me perguntam o que é que eu sinto a primeira palavra é tristeza e a segunda é revolta claro 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 porque não foi justo para mim não foi justo para o Miguel porque há muitas pessoas boas no mundo mas o Miguel era mesmo muita muita pessoa para namorar comigo olha aí o ego não é isso não para maturar para maturar não é porque eu seja sim para maturar para maturar tinha que ser melhor muito boa pessoa porque eu tenho um feitio muito complicado mas isso por exemplo o que acabaste de fazer é bonito sabemos que foi recente que vai fazer um mês faz faz domingo um mês faz domingo um mês e mamacinha agora mandaste uma uma espécie de piada para andar comigo que também era uma boa pessoa sim porque eu tenho eu tenho noção que eu sempre tive um feitio muito fodido ah pode pode não é estás no meu canal caralho já 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 tinha passado algumas coisas mais na vida e já estava sozinha há muito tempo sim e pronto e o Miguel conseguiu cobrar o meu gelo por isso foi aquele anjo que veio iluminar a tua vida é isso e continua continua sem dúvida todos os dias falo com ele todos os dias lhe escrevo sim e há pessoas que me dizem já houve pessoas que me disseram que enquanto eu estiver a sofrer que ele não vai em paz não isso aí tem o seu processo tudo tem o seu processo o Miguel está em paz porque é dele por direito exato ele está em paz porque se há pessoa que merece estar em paz é o Miguel ele sempre foi a alegria em pessoa sempre foi muito boa pessoa se nós estivéssemos aqui ele é isso que eu te perguntar imagina que ele estivesse aqui achas que ele ia brincar com esta situação sim ele era mesmo muito bem disposto às vezes até me irritava acordar com aquela boa disposição diz cala-te ou se vocês mulheres querem um homem bem disposto ou não querem ou não querem vocês também são complicadas para caralho não de manhã é preciso ter calma exato e o Miguel acordava com aquela pica atuada logo de me fazer cócegas e coisas assim calma era mesmo era qualquer coisa era um Miguel imagino que sim imagino que sim então ele era uma pessoa mesmo que brincava com tudo mesmo apesar de estar debilitada até podia brincar com a própria situação dele e eu também brincava eu também brincava porque lembro-me que disse muitas vezes foda-se fui arranjar era um rapaz mais novo do que eu e ele agora está aqui pior que um velho nós brincavamos muito com esta situação claro que sem maldade não é? sim 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 faz parte mas isso faz parte do processo porque tenho vindo a dizer como faço essa arte que é a comédia e hoje em dia há muita gente ofendida por fazer isto ou aquilo por mandar uma piada daquilo ou daquilo eu tento mostrar às pessoas que a comédia é uma cura também sim o Miguel tinha muito humor negro também adoro se tu disseste-me que vocês estavam no hospital e viam também os meus vídeos sim 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 os últimos que vimos foi as tuas férias nas Maldivas? não em Zanzibar sim os últimos que vimos foi em Zanzibar não foi em Zanzibar? sim dos Macaquinhos sim tu estavas a chamar o nome do Macaquinho lá das árvores para outros estávamos estávamos porque o Miguel pedia-me muitas vezes para ficar fora ao jardim nos últimos tempos porque já já não conseguia andar sem se cansar muito ou seja já era impensável de caminhar então trazia-o na cadeirinha de rodas e sentávamos lá no banquinho do jardim e íamos ver o o o Instagram o Facebook e lembro-me que passava-me muito tempo a ver os teus porque pronto fazia-nos rir e nós gostávamos muito de rir eu fico feliz por ter feito parte desse processo também e são estas merdas que me deixam às vezes sem sim por isso é que quando me falaste se eu queria participar neste projeto inicialmente fiquei um bocadinho reticiente mas depois achei que fazia todo sentido que é uma homenagem muito grande que lhe estou a fazer porque ele realmente gostava mesmo muito de ti e acho que sim acho que faz todo sentido eu estar aqui a partilhar a nossa história porque acho que toda a gente acha que é uma história muito bonita primeiro a observação dessa do que estou acabas de dizer é o que se foda o que as outras pessoas pensam a minha intenção aqui trazer-te aqui é aquela rubrica que eu já dei uns uns toquezinhos para o pessoal perceber mais ou menos o que era mas o pessoal ainda não faz ideia do que era e muito menos eu a fazer um gajo que só faz humor negro e às vezes brinca com tudo mas eu senti que o meu propósito agora é mandar a mensagem lá para fora e eu acho que a tua a vossa história não é tua a vossa história de amor é uma das mais bonitas que eu já ouvi apesar de trágica há uma frase que se diz como é que se diz essa merda é bonito tão trágico é uma cena assim do género junta a história de ser linda como também trágica mas de uma maneira bonita sim estás a perceber o que eu estou a dizer não quero que não quero ser mal interpretado sim e acho que a tua história vai ensinar muitas pessoas mas não tem essa força que estás a ter agora de uma das piadas e recordas falas dele com uma das promessas que eu lhe fiz depois dele partir foi que eu vou voltar a ser a mulher forte por quem ele se apaixonou porque eu tenho noção que havia há poucas mulheres como eu com vinte e poucos anos a viver sozinha a ter outros trabalhos a ter as continhas em dia sim e eu prometi disso que vou voltar a ser essa mulher forte vai demorar claro que vai demorar claro que eu preciso do meu tempo para me recompor mas eu vou voltar a ser a Carla que ele conheceu e tenho certeza que sim tenho certeza que sim tanto ele como tu acho que vocês têm um coração mesmo de ouro portanto acho que só só podes esperar coisas boas da tua vida tu achas que o Miguel entrou na tua vida mesmo para te ensinar algo o que ele te ensinou? que valia a pena amar vai te foder vai te foder vai te foder também Miguel sim e eu achava que naquela altura achava que não que estava muito bem sozinha que me desemerdava sozinha mas não nós precisamos de amor na nossa vida e o Miguel veio-me provar isso que que amar é bom e que vale a pena esse tema bate-me porque sempre tive medo e as minhas barreiras até que está-me a acontecer apareceu uma pessoa que manda-te as barreiras todas abaixo e tu e tu pensas assim não vale-me a pena tu este tempo todo a fazer o que? a brincar? há um texto que eu escrevi estes dias em que digo que que o Miguel que me ensinou que valia a pena amar e falo que que o Miguel disse-me muitas vezes amo-te sem ouvir um amo-te de volta muitas vezes sim porque eu tinha medo sim eu tinha 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 uma ferida mas quando percebi que não que vale a pena amar o amo-te era uma coisa super natural saía-nos então quer dizer tu também tinhas as tuas barreiras no que toca a amor sim 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 e foi o Miguel que as veio deitar abaixo e sabe tão bem não é? deixa-te como eu tenho dito a essa pessoa tu sentiste protegida ao máximo por essa pessoa mas ao mesmo tempo sentiste a pessoa mais vulnerável do mundo mas da maneira mais bonita que tu podes imaginar sim e é bom ser a intimidade a tal intimidade a vulnerabilidade que faz apaixonar um pelo outro sim e acho que isso é mesmo é mesmo incrível ai não sei se queria ir já para a última pergunta não é? oh oh é melhor deixa-me respirar só um bocado porque essa parte foi forte sabe porque isto está na verdade tipo a chorar eu já não faço quer dizer há uns tempos não sei se me seguias eu passei por um bocado uma fase mesmo má mas antes dessa fase quase que nunca chorava tipo não tinha era frio era coração de ferro mas aí eu depois destas destas fases todas comecei-me a perceber que eu estava a esconder a minha verdadeira entidade que eu sempre fui um coninhas nessas merdas eu sempre fui muito sentimental sempre fui romántico sempre só que lá está depois as vidas dá-nos cacetadas que faz com que a gente tenha depois as barreiras mas depois o universo dir assim está aqui diz a essa pessoa baixa as tuas barreiras nem que te fodas todo e vais ver que te vai saber bem é tipo um um alívio que sentes nas costas sim como é que tu vejas a tua vida nos próximos tempos ainda não consigo ver muito bem sim já tenho que me restabelecer lá está é a outra pergunta que é muito cedo fazer esta pergunta mas ainda não conseguia regressar à nossa casa ainda tenho ficado em casa do meu pai ok mas pronto aos pouquinhos tenho que começar a fazer a cumprir a promessa que fiz ao Miguel sei que não pode ser do dia para a noite que não vai ser com um estalado de dedos sim mas mas quero cumpri-la claro e outra pergunta tu acreditas na vida depois da morte sim eu também eu também também já já escrevi isso já sou uma pessoa de fé ok és religiosa não sou de ir à missa sim sim claro claro eu em maio tinha ido a pé a Fátima ok agradecer pelo Miguel por ter o Miguel na minha vida e pedir para ele ficar bom e para conseguirmos construir a família que estávamos a tentar construir há algum tempo o primeiro propósito vai continuar sempre claro que sim vou continuar sempre para o resto da minha vida agradecer por ter tido o Miguel na minha vida e os segundos propósitos eu ia encontrar a resposta e também escrevi isso um dia destes que quando chegar a minha hora e ele meter as cunhas lá aos nossos chantings porque eu consegui pôr o Miguel um bocadinho com um bocadinho de fé porque ele não não era assim muito ligado aos chantings mas começou a acreditar até porque quando fui a Fátima encontrei um grupo de peregrinos excelente excelente mesmo e tal como a nossa história te sensibilizou a ti aos peregrinos também sensibilizou e eles rezavam pelo Miguel que era uma coisa por demais eles chegaram a pedir a peregrinos de Lourdes para rezarem pelo Miguel filhos da puta não fizeram o suficiente mas têm no impasse de certeza sim e o que é que eu queria dizer um dia destes que lhe escrevi disse que quando chegará a minha hora para ele meter as coinhas lá aos nossos chantings para eu não sofrer muito e para não fazer sofrer os meus porque sei o quanto isto dói sim e que vamos partilhar outra vez o mesmo o mesmo espaço que ele tem um espaço bonito lá em cima à espera dele e que quando chegará a minha hora esse espaço também vai ser partilhado comigo havia outra pergunta que eu te queria fazer depois de tudo o que aconteceu como é que por exemplo a tua família não é bem esta a pergunta que eu quero fazer depois do que o Miguel te ensinou depois de tudo que se passou tu mudaste também eu não sei como é que era a tua relação com a tua família mas achas que mudou também a tua maneira de ver da palavra família eu sempre fui ligada sempre fui muito ligada embora já vivesse sozinha há alguns anos sim por exemplo já me tinham proposto de emigrar e eu dizia que não porque eu gostava de viver sozinha mas gostava de ter os meus perpétidos saber que podia pegar no carro e que que estava ali por isso acho que não foi o facto do Miguel partir que mudasse alguma coisa agora o que eu tenho muito medo é de perder as pessoas que eu gosto e isso tenho muito medo sim aonde eu quero chegar é que às vezes as pessoas levam isso não dizem quando devem dizer não fazem quando devem fazer e quando digo isto é dizer que as ama de fazer tipo dar um abraço mesmo sem essas pessoas pedirem aos teus aos teus verdadeiros atenção não mudou muito porque eu com os meus não sou de abraços não sou de afetos mas sei que eles estão lá para mim e eles sabem que eu estou cá para eles nós não somos não somos muito de beijinhos e abraços mas sabemos que estamos uns para os outros e isso para nós basta-nos ok só mais uma pergunta e depois faço-te a última sentes que faltou algo para dizer ao Miguel? não foi tudo dito foi foi tudo dito foi também há uma coisa que eu escrevi que a única coisa que eu me arrependo e é em tom de brincadeira é de não lhe ter feito mais cafuné porque ele era muito chatinho eu adoro com cafuné ele também adorava e era muito chatinho com cafuné e às vezes eu dizia pronto hoje só faço um bocadinho espera aí ele não fazia tipo aciona de criança com um sim eu sou igual pronto é a única coisa que eu posso brincar um bocadinho e dizer que se fosse hoje que fazia todos os cafunés do mundo porque ele merecia e agora mas quando eu chegar lá a outro lugar eu vou recompensar tens uma eternidade para fazer cafunés as unhas até vão ficar cheias de lixo portanto sim e agora só para apagar porque esta rubrica vai sempre acabar com esta pergunta e depois uma mensagem a pergunta é se tu soubesses o que sabes hoje tudo igual tudo igual não me arrependo de nada não ficou nada por dizer não ficou nada por fazer tudo igual só o cafuné o cafuné eu caprichava era só o cafuné caprichavas e agora pronto acho que o pessoal lá em casa também deve estar de certeza sensibilizado com esta história e eu quero que sejas do teu ponto de vista desde a tua mensagem para estas pessoas pessoas que tens de passar um bom bocado mesmo que tens na mesma situação que tu é isso é fazer o que eu fiz é fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para ver as pessoas felizes tudo tudo o que esteja ao nosso alcance porque porque assim eu digo que tenho a minha consciência tranquila que fiz tudo o que estava ao meu alcance pelo Miguel tudo aliás quando no dia em que em que o Miguel partiu eu lembro-me que um dos telefonemas que fiz para a irmã do Miguel foi para eles nunca se esquecerem que eu fiz sempre tudo pelo Miguel que eles têm têm essa noção têm essa noção e para ti isso já te satisfaz muito muito é muito gratificante saber que que eles sabem que eu que dei ser um pouco melhor pelo Miguel fizeste a tua missão levas tens que olhar desta maneira fizeste a tua missão na vida do Miguel e ele na tua sim obrigado cara posso te dar um abraço porque eu sei que vou dar um abraço também ao Miguel escoltado entre ti está bem? sim, claro obrigado e pronto o Miguel também está aqui nesse colar? sim mas espera aí está como? as cinzas o Miguel a sério? oh isso é bonito isso é bonito então está a ser mesmo contigo então dei-lhe um abraço a ele sim mas não encostámos pilas atenção se não é gay não vamos dá-me pilas muito obrigado cara espero que tenham gostado foi mesmo espero que não te tenha incomodado em nenhum ponto não sentiste à vontade sim certeza a seleta estela Jorge eu sou uma amiga é um bocado desculpa lá mas foi mas gostaste de estela também acho que ele também gostou sim eu também acho que sim eu também acho que sim é um bocá um bocá Tchau. Tchau.